Estamos de volta aqui ao vivo na tela da TV que mostra você, muito obrigado pela audiência. É claro que a gente fala sobre a atualização dos casos da dengue e infelizmente os números foram atualizados. A notícia saiu agora no finalzinho da tarde, começo da noite, as informações que você já acompanha ao vivo aqui no Jai 23. Coloca as imagens na tela, até o momento já foram confirmados em Franca 1.257 casos e 3 óbitos pela doença. O último caso de morte de uma idosa de 72 anos que estava internada em um hospital particular da cidade. As outras mortes são de dois homens, um idoso de 84 anos e um homem de 44 anos. Os três apresentavam comorbidades. Ainda de acordo com a Secretaria da Saúde, três mortes suspeitas foram descartadas e cinco ainda estão sob investigação. A gente continua falando a respeito desse assunto porque é algo que chama muito a atenção, tem a preocupação, mas é aquilo que eu sempre digo. A dengue todo mundo sabe como faz para combater, que é não deixar a água parada, mas nessa época do ano as ações estão sendo intensificadas. Mas é preciso que exista uma consciência, tanto da população como do poder público, fazer cada um a sua parte para combater a dengue o ano todo. Para chegar nessa época e não ter explosão de casos como nós estamos registrando. Aliás, você que acompanha o JA23 sabe que nós vínhamos já alertando sobre essa situação que iria acontecer, até mesmo pela preocupação que já vinha tendo monitoramento. E é claro que fica aí o alerta. Aliás, a gente pode colocar outra imagem, Vitoru? Porque Franca, inclusive, tem agora mais recursos para combater a dengue. A verba de mais de meio milhão de reais, exatamente 537.808,50 reais, foi repassada pelo Estado. O projeto foi aprovado ontem na Câmara de Franca. O dinheiro será usado para reforçar as ações de combate e prevenção. Entre elas, essa aí que é a operação chamada FUMA-C ou Nebulização. Como queira você, é mais uma medida que vem sendo usada também para tentar conter essa onda de casos de dengue que vem trazendo uma preocupação, lotando aí as unidades de saúde e gerando todo um transtorno. E só quem já teve dengue sabe aí o quanto essa doença judia do paciente. E principalmente, eu estava acompanhando também aí esses dias uma reportagem a respeito de casos em cidades aqui da região, se não me falha a memória, é a cidade de Ribeirão Preto, os casos que vêm aumentando, principalmente envolvendo crianças. E aí a situação é mais preocupante porque a criança, o diagnóstico fica mais complicado. Porque por ser pequena, muitas vezes ela não sabe falar, explicar detalhadamente o que está acontecendo. Muitas vezes ali o sintoma é muito semelhante a outras enfermidades que também acometem as crianças. Então o diagnóstico acaba sendo um pouco mais lento, digamos assim, uma situação que realmente é preocupante. E os pais chegam a ficar muito preocupados, não é para menos. Falando ainda sobre a questão da dengue, pode voltar para cá. A gente traz para você a atualização, não só da nossa região, mas também em todo o Brasil. E é claro, o melhor tratamento contra a dengue é a hidratação. O número de casos começou a diminuir no Distrito Federal, que é a unidade da federação, com o maior número de casos por habitantes. E também em Minas Gerais, que é o estado que apresenta o maior número de notificações no Brasil. Mas isso não significa que dá para baixar a guarda com a doença. Em alguns estados os números continuam crescendo e é preciso manter os cuidados para prevenir a dengue no Brasil. Já são mais de 1 milhão e 500 casos prováveis da doença e 450 mortes confirmadas. Olha, os casos graves da doença aumentaram, principalmente entre idosos em todo o país. No Nordeste, os números continuam menores que nas outras regiões. E há um caso bem interessante em relação à região. Em todo o Brasil, os tipos 1 e 2 da dengue são os que prevalecem este ano. Exatamente os mesmos tipos que prevaleceram especificamente no Nordeste nos anos anteriores. Ou seja, isso aí explica por que há uma redução do número de casos na região, já que uma pessoa não pode pegar o mesmo tipo da doença mais de uma vez. E atenção, se você pegar dengue, é muito importante sempre se manter hidratado. Veja agora por quê. É dengue? Hidratar. Qual é o tratamento para isso? Hidratar. Mesmo se hidratando, está com muita náusea, muito enjoo, vomitando, aquilo que o Márcio falou, com muito vômito. Porque são sintomas que acabam diminuindo a sua capacidade de se hidratar. Você não consegue beber água. Você está bebendo, você está vomitando, você está tendo vômito. Ou você está tendo muita náusea, você não consegue se hidratar. Ou você está tendo muito enjoo, né? Ou dor abdominal, você não consegue se hidratar. Então, esses sintomas que acabam diminuindo a sua capacidade de se hidratar, vão fazer com que você se agrave. Então, prestar muita atenção nesses sinais de alerta. Esses sinais de alerta apareceram, precisa ir no serviço de saúde.